Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Meu querido Brasil, eu tô aqui na parte sul da Flórida, né? E eu queria só falar um pouquinho sobre um segredo que requer camuflagem. Olha, esse lado eu já fiz pra um outro vídeo, mas olha esse lado, vocês me conhecem muito bem, o Brasil sempre me apoiou. Olha como tem uma linha aqui. Você sabe que eu sou faixa preta, né? Agora lutando por terceiro grau. Eu luto 35 anos. E aqueles pontapés, né? Nossa, aqueles chutes vão acabar, uma vida difícil, vão acabar cicatrizando várias partes do corpo. Ou você bateu o coco em alguma coisa, né? Quando você era pequena. Então, a maioria de nós temos alguma cicatriz no nosso couro cabelando. Quero mostrar um produto pra vocês hoje, gente. E eu arquivo, você é médico, eu li ingredientes. E esse produto aqui, também tem no Brasil. Magic Root Cover-Up. Então, existe sprayzinhos assim, que eles não são perigosos. Que você pode, simplesmente, antes de sair da casa, ó. Tá bom. Esconder a cicatriza, ok? E não esqueça que esse produto existe em todos os países do mundo que eu conheço. E ele é muito, muito, muito importante. O cabelo não ficar tão marcado com cicatrizes, ok? Fica um pouquinho feio e chama atenção. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a cirurgia. Você pode tirar pelinho por pelinho, folículo por folículo. Você pode enxertar. Mas vai acabar sendo a mais ou menos 40 reais por folículo. E você vai precisar de dois mil folículos. Não vale a pena, ok? Não esqueça que esse produto tá muito bom. E todo mundo tem alguma cicatriz na cabeça, ok? Vou falar da segunda camuflagem. Ó. Olha, quando você toma muito sol, olha o que acontece. Você fica um pouquinho de... É crepão, né? É chamado pele crepão. Você pode ficar aqui, um pouquinho aqui na parte superior da axila. Ou qualquer mulher que tem tetinho, ela tem a possibilidade de acabar com uma ruga entre os seios. Ou essa pele crepão mesmo, ok? Vou mostrar pra vocês como camuflar, como se faz camuflagem nessas áreas. Primeiro, eu quero só fazer um... Resumir um pouquinho. Você sabe que eu uso a produtiva americana, mas em outras palavras, é só aspirina esmagada, porque é um peeling, né? Um químico peeling pra tirar as células velhas. Você sabe que eu uso todos os dias. Você sabe que eu uso um antibiótico baseado em oxigênio, né? Se eu uso antibiótico baseado em penicilina, você vai criar resistência. Então, é baseado em oxigênio. E também, você sabe que eu uso o retinol todos os dias e vitamina E. Isso vocês já sabem que foi outro vídeo. Eu quero falar de um segredinho pra nos livrar dessa pelanca. Esse papel é como papel crepão. Aqui nos Estados Unidos, a companhia que faz ele é chamado crep erase, né? Que seria apagar crepão. É pele crepão. Mas no Brasil também tem. Gente, é baseado... É baseado em fitonutrientes. Fitonutrientes, né? Se você acha que plantas não funcionam, o que você acha que é heroína? Heroína vem da pop, que é uma planta. O que você acha que digitá-las pra o coração, a pessoa tem um ataque de coração, é um medicamento super forte, vem da planta. O que você acha que a cocaína é? Vem de uma planta, né? Aspirina vem de uma planta, enfim. Os fitonutrientes funcionam. Você não acredita? Fica comendo. Semente de maçã, você vai morrer. O ingrediente da semente de maçã é letal, ok? Então, gente, esse é feito de fitonutrientes, né? E eles usam, acabei de falar, a maçã, o dill, né? E outras plantas. Então, eu uso todos os dias, uso meus cremes normais, mas quando eu abusei o sol um pouquinho e a minha pele ficou um pouquinho abatida pelo sol, eu coloco nas áreas chave, ok? Então, gente, vamos cuidar da nossa beleza brasileira. Desculpe dizer isso, né? Até rico de soar racista. A nossa raça é a mais linda do mundo. Vamos proteger a nossa beleza brasileira porque ela é uma dádiva, ela é um tesouro nacional, a nossa beleza, ok, gente? Então, próxima vez, Dr. Ray, o rei da beleza, o rei da saúde. Tchau, tchau, gente!